Você quer saber como dar entrada no seguro desemprego de maneira rápida e prática? Então fica comigo nesse vídeo, que é isso que eu irei mostrar pra você. Seja bem-vindo ao canal Autor Equilíbrio, eu sou Charles Campos, contador e mentor financeiro. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo. E lembrando você que aqui no canal tem um vídeo que eu quero que você me ajude muito a compartilhar, que é sobre o motivo que foi dado pelo governo e pela bancada dos empresários para que a provocação do seguro desemprego não fosse aprovada. Então aqui vai estar passando um card aí pra você. Você clica nesse vídeo e compartilha aqui lá, tem qual foi o motivo. Porque eu estou abrindo pra você compartilhar, pra que isso chegue até os jornais e seja divulgado aí nos jornais de grande circulação. Então vamos lá para o vídeo, como dar entrada no seguro desemprego. Eu vou deixar o link pra você na descrição desse vídeo. Você clica nesse link aí, que é do Ministério da Economia, ok? E aí você vai ter duas opções. Você vai ter a opção Quero Me Cadastrar ou a opção Já Tenho Cadastro. Caso você já tenha cadastro, é só clicar em Já Tenho Cadastro e entrar com o seu CPF e senha. Caso você não tenha, você vai clicar em Quero Me Cadastrar. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você que já tem um cadastro e pra você que não tem. Pra você que já tem um cadastro, você vai colocar o seu CPF e a sua senha e aí você vai clicar na opção Seguro Desemprego. Vai abrir uma opção pra você com várias opções e você vai clicar nessa Seguro Desemprego, ok? Clicou nessa opção. No caso, nós vamos clicar aqui em Solicitar Seguro Desemprego, porque nós vamos dar entrada primeiro, ok? E aí em seguida vai habilitar pra você, pra que você coloque aí o número do requerimento do Seguro Desemprego. Fica na parte superior da folha que você recebeu do seu empregador pra dar entrada, ok? Então coloque o número do requerimento e clique em Localizar. Em seguida vai aparecer pra você essas informações aqui, como se fosse um aceito, ok? Você vai clicar nessa alternativa aqui dessa caixinha e clicar em Concluir. Em seguida vai aparecer pra você uma observação e você clica em Confirmar. E pronto, já aparece pra você as parcelas do Seguro Desemprego, das quais você terá direito, quantas são, e também o valor do Seguro Desemprego e a data em que você irá receber esse valor, ok? Então essa é a maneira bem simples aí de você dar entrada no Seguro Desemprego. Agora, pra você que não tem o cadastro, preste muita atenção. Pra você que não tem o cadastro, lá naquela parte inicial, onde a gente mostrou pra você aí, se você não tem o cadastro, então você vai colocar não tem o cadastro e vai vir aqui e cadastrar então o seu CPF, ok? Então você vai ser direcionado pra essa tela que é do golf.br, ok? Você vai colocar o seu CPF e clicar em Avançar. Depois você vai escolher como você quer cadastrar. No caso, você escolhe aqui pelo número do seu CPF, ok? Então escolha se cadastrar pelo número do seu CPF. Claro que você não tem o cadastro. Em seguida, você vai preencher alguns dados pessoais, validar a sua conta, ok? Então você vai preencher esses quatro passos aqui, ok? Todos que são perguntados são coisas pessoais suas. E ao final você vai escolher como você quer receber o link pra cadastrar sua senha. Se é pelo número do seu telefone, o SMS, ou se é pelo e-mail, ok? Após ter recebido o link para criar a senha, então você depois de criado a senha, aí você volta a essa página inicial que é novamente e informa. Já tem o cadastro, informa então a sua senha ou o CPF e faz todo o processo já informado nesse vídeo. Um grande abraço do Equilíbrio, dúvidas deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço do Equilíbrio.